Doutora Emília, vamos falar sobre o que? A senhora falou de um problema muito sério, não é? Foi, Barreta. Problema sério e que as pessoas acontecem muito nisso. Pois é, e aqui recebendo... Então, Barreta, são dúvidas. Boa tarde a todos, né? Dizendo, se você tiver dúvida, manda para o zap do Barreta, que a gente vai responder. Barreta, são questões que... Duas questões chegaram aqui. Uma sobre a dúvida da pensão por morte. Lembra que a gente estava conversando, Barreta? Muita gente pensa, ó, pensão por morte, se a pessoa for universitária, se pode continuar recebendo depois da maioridade. Primeiro, a maioridade na Previdência são 21 anos. 21 anos. Não é 18 anos, 21 anos, tá certo? Então, com 21 anos, até aí, mantém a pensão por morte. Ah, mas se ele for universitário, doutora Emília, não estica para 24? Na pensão previdenciária já tem uma súmula dizendo que não. Só vai até os 21 mesmo, tá? Agora, na pensão alimentícia, se a pessoa for maior e universitária, que mantém até os 24 anos. Até os 24 anos. Pensão alimentícia. Pensão por morte, não. Deixando claro isso aí, por causa de uma súmula. Quando chega a questão de súmula, é porque pacificou esse assunto e não vai mais. Tanto homem quanto para mulher, né? Tanto homem, universitário quanto mulher. O homem só pensa que dá pensão alimentícia, só é o homem. Exatamente. A mulher também dá pensão alimentícia. Não, pensão alimentícia, exatamente. Pensão alimentícia é uma coisa, pensão previdenciária é outra, né? Então, eu acho que está explicado, né, Baretta? Está explicado. Agora, é como o Baretta falou, a pensão alimentícia, tanto para homem quanto para mulher. É obrigatório passar. E quando o cara está quebrado, quem paga é o avô, é? É o pai do cara, é? Ainda tem isso, ainda tem isso. Ainda tem isso, sim, Baretta. Deus me livre. Porque o que importa é o bem-estar da criança, do adolescente. Você, que é avô... Não, mas lá em casa, graças a Deus, está tudo feito. Está tudo feito. É. Então, tem outro aqui que o Fábio já está dando sinal. Tem mais um aqui, viu, Fábio? Diga aí. É sobre a pessoa com maior, que tem problema mental e é herdeiro. Pronto, ó. É herdeiro, tem direito a receber a herança, mas tem problema mental. Como é que vai ser para ele cuidar do que interessa a ele? Tem que ter um curador. Tem que ter um curador. Tem que ser nomeado um curador através da justiça, um curador responsável, porque senão vai... Se for um curador sabido, vai ficar aí o doente e não receber um conto. Então, quando for assim... Tem muita gente fazendo isso, viu, Amília? É, tem muita gente fazendo... Então, quando for assim, o herdeiro tem problema mental e tal, pega, logicamente, um laudo, um relatório médico, comprovando isso. Aí, a justiça vai nomear um curador para cuidar da parte da herança daquela pessoa. Até os filhos estão fazendo isso com as mães, viu? Ah, Bareta, demais! Porque a mãe está com problema mental e vai tomar o deirinho da procedeira aí. Demais, acontece muito. Por isso que a gente orienta aqui para saber exatamente o que fazer. Tá bom, Bareta? Então, tenham muito cuidado. Crenadura em cima dos seus filhos espertos e daqueles curadores espertos. Crenadura no lobo deles. É, ficar de olho, qualquer coisa. De olho, de olho. Tem a defensoria pública. É no fim. É importante. Ele já está me demitindo ali. Isso é um chato, pô. É como se eu tivesse futebol jogando aqui, ele ficava três horas aqui. Já pensou? Nunca vi. Olha só, dançando ali, Bareta. É isso aí. Na próxima, ele está aqui, viu? Emília, até a próxima semana do cheiro, meu amor. Tchau, 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 gente. Vamos trabalhar!